Olá! Falta pouco para você terminar de preencher o formulário. Neste vídeo, vamos falar da sessão 4, referente à participação, transparência e sustentabilidade. Incluímos esses critérios na avaliação do Premia Sampa, pois acreditamos que são fatores de sucesso para uma inovação com foco na resolução de problemas públicos. Para que a inovação atenda às necessidades do seu público-alvo, é preciso ouvi-lo durante todo o processo de concepção, implementação e avaliação. Por esse motivo, queremos saber quais atores participaram do seu projeto e como foi a sua participação. Cidadãs e cidadãos foram consultados ou participaram de tomadas de decisão? Conta pra gente! O próximo critério é a transparência. Acreditamos que atores comprometidos em resolver problemas públicos, sejam órgãos municipais, empresas ou organizações da sociedade civil, devem se preocupar em construir um processo transparente, que permita o monitoramento e o controle social. Nos conte se as informações e dados sobre seu projeto estão publicadas em algum lugar de domínio público e com uma linguagem simples e acessível. Por fim, um projeto inovador deve estar conectado com os principais desafios do século XXI. Indique a qual objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU e a qual meta o seu projeto está mais relacionado. Obrigada por assistir! No próximo e último vídeo da série, iremos falar sobre continuidade e replicabilidade do seu projeto. Não perca!